A Prática da Psicoterapia, Carl Gustav Jung 7. Medicina e Psicoterapia Quando falo a um auditório de médicos, sinto sempre certa dificuldade em superar os diferentes modos de encarar a patologia, isto é, a maneira de ver da medicina geral de um lado e da psicoterapia do outro. Essas diferenças são fonte de numerosos equívocos, por isso desejo sinceramente expor alguns pensamentos nesta breve alocução, numa tentativa de esclarecer um pouco melhor a posição específica da psicoterapia em relação à medicina. Reforçar os pontos comuns quando existem tantas diferenças não vai levar a nada, por mais bem intencionados que estejamos. No entanto, o psicoterapeuta tem o maior e mais particular interesse em não abrir mão do lugar que, desde a sua origem, ocupa dentro da medicina. E isso porque, por força da especificidade da sua experiência de um lado e da maneira de pensar do outro, ele se via incumbido de defender certos interesses que não tem mais acolhida dentro da medicina de hoje, ou melhor dizendo, ainda não a tem. Esses dois fatores tendem a conduzir o psicoterapeuta a áreas de interesse que parecem estar bem afastadas da medicina e cujo significado prático é difícil explicar ao não psicoterapeuta. Este aprende coisa pouca e muitas vezes erradíssima com os relatórios da casuística e das curas espantosas obtidas. Por exemplo, ainda estou por conhecer uma respeitável neurose que possa ser descrita, ainda que aproximadamente dentro de uma breve palestra. E nem me falem de todas as peripécias da terapia. Permitam-me agora que focalize rapidamente as três fases do procedimento médico. A anamnese, o diagnóstico e a terapia, consideradas de um ponto de vista psicoterapêutico. O material patológico em que me baseio são puras neuroses psíquicas. O primeiro passo é a anamnese, como se costuma fazer na medicina em geral e principalmente na psiquiatria, isto é, uma tentativa de recompor, da maneira mais completa possível, o material histórico do caso. No entanto, o psicoterapeuta ainda não se dá por satisfeito com esses fatos. Não só ele reconhece perfeitamente as contingências de um depoimento de testemunhas, como também as fontes particulares de erro que representam os depoimentos em causa própria, isto é, os depoimentos do paciente. Que consegue voluntária e involuntariamente pôr em primeiro plano fatos de cuja credibilidade em si não podemos duvidar, mas que em vista da patogênese também podem desorientar. Neste sistema de representações, todo o seu ambiente pode estar incluído com um valor positivo ou negativo, como se houvesse uma combinação inconsciente nesse sentido. Em todo caso, temos que estar preparados para não ouvir justamente o mais importante. Por isso, o psicoterapeuta vai ter que esforçar-se e fazer perguntas que aparentemente nada tem a ver com o caso da doença apresentada. Para tanto, vai precisar não só dos seus conhecimentos profissionais, como também de intuições e ideias que lhe vão ocorrendo. Em todo caso, quanto mais estender sua rede de perguntas, mais facilmente conseguirá captar a complexidade do caso. Se existe uma doença que não pode ser localizada porque procede da totalidade da pessoa, essa doença é a neurose psíquica. O psiquiatra ainda pode consolar-se, entre aspas, com as doenças neurológicas. O psicoterapeuta nem isso, ainda que em seu fórum íntimo possa acreditar nesse axioma. E isto porque o caso que tem diante de si está a exigir um tratamento psíquico, em profundidade, do seu distúrbio, que nada tem a ver com sintomas cerebrais. Muito pelo contrário. Quanto mais o psicoterapeuta se deixar impressionar pela eventualidade de fatores hereditários ou de complicações psicóticas, tanto mais paralisará sua ação terapêutica. Por isso, ele vai ter que passar por cima de fatos importantíssimos, como a hereditariedade, a presença de sintomas esquizofrênicos ou algo do gênero, principalmente quando essas coisas perigosas lhe são apresentadas com muita ênfase. Logo, a sua leitura dos dados da anamnese pode resultar bem diferente da de um médico. O médico comum parte do pressuposto de que o exame do paciente deve levar, dentro da medida do possível, ao diagnóstico da sua doença. E uma vez feito o diagnóstico, há a decisão quanto aos pontos essenciais do prognóstico e da terapia. A psicoterapia constitui uma visível exceção a esta regra. Para ela, o diagnóstico é extremamente irrelevante, na medida em que, exceto um nome mais ou menos adequado para o estado neurótico do paciente, nada se ganha, principalmente no que diz respeito ao prognóstico e à terapia. Contrapondo-se declaradamente ao resto da medicina, em que de um determinado diagnóstico, decorre eventualmente um tratamento específico e um prognóstico relativamente seguro. O diagnóstico de qualquer neurose psíquica significa, no máximo, que um tratamento psíquico seria recomendado. Quanto ao prognóstico, ele é extremamente independente do diagnóstico. Também não se pode deixar de mencionar que a classificação das neuroses é uma questão bem pouco satisfatória, e que por esta simples razão, um diagnóstico específico raramente tem algo a ver com a realidade. De um modo geral, o diagnóstico neurose psíquica, entre aspas, limita-se a designar que é o oposto de distúrbio orgânico, e nada mais do que isso. Com o correr dos anos, acostumei-me a não precisar do diagnóstico específico para a neurose em geral. Em razão disso, já me vi várias vezes em apuros. Quando uma pessoa excessivamente apegada ao valor das palavras me pedia que lhe fizesse um diagnóstico específico. As formas híbridas grego-latinas ainda têm um considerável valor no mercado. Por isso, nem sempre podem ser dispensadas. O diagnóstico pomposo das neuroses secundum urdinen é uma fachada, mas não é o diagnóstico real do psicoterapeuta. Ele não deixa de fazer uma constatação, que também poderia ser chamada de diagnóstico, mas que não é de caráter médico, e sim psicológico. Além disso, ela não serve para ser comunicada. Por motivos de tato e posterior terapia, geralmente ela é mantida em sigilo. Essas constatações referem-se a conhecimentos que servem para orientar a terapia. É difícil traduzi-las numa terminologia latina de ressonância científica. No entanto, na linguagem corrente, existem expressões bastante boas para descrever os fatos psicoterapêuticos essenciais. Trata-se não dos quadros clínicos da doença, mas sim dos psicológicos. Se alguém sofre de histeria, neurose de medo ou fobia, isso pouco importa. Ao lado de uma constatação tão importante como a de que o paciente é filhinho de papai, entre aspas. Por exemplo. Este último diagnóstico nos dá uma informação fundamental sobre o conteúdo da neurose e as dificuldades que poderão ocorrer durante o tratamento. Em psicoterapia, o reconhecimento da doença depende, por isso, muito menos do quadro clínico da enfermidade do que dos complexos nela contidos. O diagnóstico psicológico visa ao diagnóstico dos complexos e, por conseguinte, a formulação de fatos que seriam antes camuflados do que mostrados pelo quadro clínico da doença. A origem do mal propriamente dita tem que ser detectada dentro do complexo, que representa uma grandeza psíquica relativamente autônoma. O complexo prova sua autonomia pelo fato de não se ajustar à hierarquia da consciência, ou seja, de opor uma resistência efetiva à vontade. Neste fato, facilmente constatável na prática, está a causa da crença milenar de que as psicoses e as neuroses psíquicas são possessões. Pois o observador ingênuo não consegue fugir à impressão de que o complexo representa algo como um governo paralelo ao Will. O conteúdo de uma neurose nunca pode ser constatado por um ou vários exames. Ele só se manifesta no decorrer do tratamento. O paradoxo de só no final do tratamento se revelar o verdadeiro diagnóstico psicológico cria-se a partir daí. Um diagnóstico seguro é bom para o clínico geral e vale a pena consegui-lo. Mas para o psicoterapeuta é muito melhor que conheça o menos possível de um diagnóstico específico. Basta que saiba com certeza duas coisas. Primeiro, se o diagnóstico é orgânico ou psíquico. E segundo, o que é uma melancolia genuína e o que pode significar. De um modo geral, quanto menos o psicoterapeuta souber de antemão, melhores as perspectivas para o tratamento. Nada mais deletério do que um já entendi, entre aspas, de rotina. Já constatamos que a anamnese é tida pelo psicoterapeuta como extremamente suspeita. O diagnóstico clínico é insignificante para as suas necessidades. Pois na terapia aparecem as maiores discrepâncias imagináveis em relação às ideias geralmente válidas na medicina. Há uma série de doenças físicas que permitem que, simultaneamente com o diagnóstico, sejam estabelecidas as diretrizes para um tratamento específico. Não se pode tratar uma doença com qualquer remédio. Nas doenças psíquicas, porém, o único princípio válido é que o seu tratamento tem que ser psíquico. E para esse tratamento existe uma infinidade de métodos, regras, prescrições, maneiras de ver e doutrinas. Por mais curioso que pareça, qualquer desses procedimentos terapêuticos pode ter bons resultados no tratamento de qualquer neurose. As diversas linhas doutrinárias no campo da psicoterapia de que tanto alarido se faz, no fundo, não significam grande coisa. Todo psicoterapeuta que sabe alguma coisa, dependendo do caso, pode, consciente ou inconscientemente, e, independentemente da teoria, mexer em todos os registros. Até mesmo nos que absolutamente não existem em sua teoria. Ele pode, por exemplo, recorrer à sugestão num determinado caso, apesar de ser contrário a ela, em princípio. De qualquer forma, é impossível escapar dos pontos de vista de Freud, de Adler ou de quem quer que seja. Todo psicoterapeuta não só tem o seu método. Ele próprio é esse método. A arte exige o homem todo, diz um velho mestre. O grande fator de cura na psicoterapia é a personalidade do médico. Esta não é dada a priori. Conquista-se com muito esforço. Mas não é um esquema doutrinário. As teorias são inevitáveis, mas não passam de meios auxiliares. Assim que se transformam em dogmas, isso significa que uma dúvida interna está sendo abafada. É necessário um grande número de pontos de vista teóricos para produzir, ainda que aproximadamente, uma imagem da multiplicidade da alma. Por isso é que se comete um grande erro quando se acusa a psicoterapia de não ser capaz de unificar suas próprias teorias. A unificação poderia significar apenas unilateralidade e esvaziamento. A psique não pode ser apreendida numa teoria, tampouco um mundo. As teorias não são artigos de fé, quando muito, são instrumentos a serviço do conhecimento e da terapia, ou então não servem para coisa alguma. A psicoterapia pode ser praticada de muitas maneiras. Da psicanálise ou coisa que o valha, até o hipnotismo. E mais baixo ainda, até um pouco de mel por fora e cocô de pombos por dentro. Tudo isso pode dar eventualmente bons resultados. Pelo menos é o que parece, numa visão superficial. Olhando mais de perto, vamos compreender que não era essa determinada neurose, mas aquela determinada pessoa que estava precisando exatamente daquele tratamento. por absurdo que nos pudesse parecer. O mesmo meio aplicado a outra pessoa teria sido o maior erro do mundo. Provavelmente a medicina geral também sabe que não existem apenas doenças, mas pessoas doentes. Mas a psicoterapia sobretudo sabe, ou pelo menos deveria sabi-lo há muito tempo, que o seu objeto não é uma ficção da neurose, mas a integridade perturbada de uma pessoa humana. Sem dúvida, ela também já tentou tratar de neurose, como se fosse um ucus cruis. Úlcera na perna Para o tratamento da qual é perfeitamente irrelevante. Se a paciente foi filha predileta do pai, se é católica, protestante ou outra coisa qualquer. Se se casou com um homem mais velho ou mais novo, etc. A psicoterapia também começou combatendo o sintoma, como a medicina de um modo geral. Apesar de ser um método indiscutivelmente novo no campo da ciência, ele é tão velho quanto a arte de curar em si. E, consciente ou inconscientemente, sempre dominou pelo menos a metade do campo da medicina. Mas os verdadeiros progressos foram feitos somente nos últimos 50 anos, quando, devido à necessidade da especialização, se restringiu ao campo mais limitado das neuroses psíquicas. Mas aí ela percebeu, relativamente depressa, que o combate ao sintoma, ou como passou a chamar-se agora, a análise dos sintomas era incompleta e que, na realidade, era preciso tratar do homem psíquico inteiro. Agora, o que quer dizer o homem psíquico inteiro? A medicina geral trata de preferência do homem enquanto fenômeno anatômica e fisiologicamente determinado. E só em menor grau do ser humano definido por sua psique. No entanto, este último aspecto constitui o objeto da psicoterapia. Observando a psique do ponto de vista das ciências naturais, ela nos parece como um fator biológico, ao lado de muitos outros. Num homem em geral, esse fator é identificado com a consciência. Esta também é a maneira como até hoje, quase sempre, era vista pelas ciências humanas. Concordo plenamente que a alma humana é um fator biológico, mas, ao mesmo tempo, peço que se pondere que a psique, e, portanto, a consciência, ocupa entre os fatores biológicos uma posição excepcional. De fato, sem a consciência, nunca teríamos tomado consciência da existência do mundo. E, sem a psique, simplesmente não existiria nenhuma possibilidade de conhecimento, na medida em que o objeto tem que passar por um complicado processo de transformações fisiológicas e psíquicas, antes de se tornar uma imagem psíquica. Só este é que é o objeto imediato do conhecimento. A existência do mundo tem duas condições. Uma é existir. a outra ser reconhecida. Agora, compreender a psique como epifenômeno do corpo vivo ou como um ensperce não importa muito para a psicologia, porque a psique sabe que é um ente e, como tal, se comporta na medida em que possui uma fenomenologia própria, que não pode ser substituída por outra coisa qualquer. através disso se manifesta como fator biológico que pode ser descrito fenomenologicamente como qualquer objeto da ciência natural. O começo da fenomenologia psíquica encontra-se na chamada psicofisiologia e na psicologia experimental, por um lado, e, por outro, nos relatórios das doenças e nos métodos diagnósticos da psicopatologia. psicopatologia como os testes de associações e as figuras irracionais de Horschach. Mas a grande lição nos é dada por todas as manifestações da vida psíquica, por todas as ciências humanas, concepções e movimentos religiosos, ideológicos e políticos, por todas as artes, etc. O homem psíquico inteiro sobre o qual inquiríamos há pouco representa, portanto, nada menos que um universo, isto é, um microcosmo, como os antigos já pensavam acertadamente, mas erravam ao fundamentá-lo. A psique simplesmente é o espelho do ser, é o conhecimento dele e tudo se move nela. Mas para que isso seja realmente compreendido, temos que ampliar consideravelmente o nosso conceito tradicional da psique. A identificação da psique e consciência feita originariamente não resiste à crítica feita através da experiência. O filósofo médico C.G. Caros já o suspeitava claramente, tendo elaborado pela primeira vez uma inconfundível filosofia do inconsciente. Se tivesse vivido na nossa época, teria sido psicoterapeuta na certa. Naquele tempo, porém, a alma ainda era propriedade da faculdade de filosofia, que por ela zelava mitrosamente. Por isso mesmo, não podia ser discutida no quadro da medicina. Muito embora os médicos românticos tivessem feito muitas experiências pouco ortodoxas nesse sentido. aqui me ocorre principalmente Justino Scherner. O preenchimento das lacunas dos processos conscientes por processos inconscientes hipotéticos ficou reservado a um passado bem recente. A probabilidade da existência de uma psique inconsciente talvez seja comparável à de um planeta que ainda não se descobriu, mas de cuja existência se suspeita devido às interferências em uma órbita planetária conhecida. Infelizmente, não dispomos de um telescópio que viesse em nosso auxílio e nos confirmasse as suspeitas. Com a introdução do conceito do inconsciente, o conceito de alma estendeu-se para a fórmula Psique é igual consciência do eu mais inconsciente. Inicialmente, o inconsciente foi entendido como sendo personalístico, isto é, seus conteúdos dizia-se proviam exclusivamente da esfera do eu consciente e só se tornavam inconscientes por recalque secundariamente. Mais tarde, Freud admitiu a existência de restos arcaicos no inconsciente, pensando que tinham mais ou menos o significado de atavismos anatômicos. No entanto, ainda se estava longe de uma conceituação satisfatória do inconsciente. Faltava descobrir determinadas coisas que na realidade eram óbvias, como, antes de mais nada, o fato de que, em cada criança, a consciência se desenvolve a partir do inconsciente, no decorrer de alguns anos. Segundo, que a consciência sempre é apenas um estado transitório, que depende de um desempenho fisiológico de máxima intensidade e é regularmente interrompido por fases de inconsciência, isto é, pelo sono. E, finalmente, que a psique inconsciente possui não só maior longevidade, como também está continuamente presente. Chega-se assim a uma conclusão essencial, isto é, que a verdadeira psique é o inconsciente, e que a consciência do eu só pode ser encarada como um epifenômeno temporário. O caráter de microcosmo da psique era atribuído pelos antigos ao homem psicofísico. Atribuí-lo à consciência do eu seria sobreestimá-la desmensuradamente. Mas, com o inconsciente é diferente. Por definição e efetivamente, ele não pode ser circunscrito. Assim sendo, temos que olhar para ele como uma coisa sem limites, tanto no grande como no pequeno. Saber se podemos chamá-lo de microcosmo ou não depende unicamente da pergunta se existem partes do mundo que ultrapassam a experiência pessoal e podem ser detectadas comprovadamente no inconsciente, isto é, se existem certas constantes que não são adquiridas individualmente, mas existem a priori. Há muito tempo, o estudo dos instintos, bem como as experiências biológicas com as simbioses entre insetos e plantas, já tinham conhecimento dessas coisas. Mas, quando se trata da psique, vem imediatamente o medo de que sejam ideias herdadas, entre aspas. mas não é disso que se trata. Trata-se, isso sim, de um apriorismo, isto é, de uma determinação pré-natal de modos de comportamento e de funções. É que se presume a existência de modos de funcionar da psique que poderiam ser comparados à maneira como um pintinho sai da casca do ovo, que é igual no mundo inteiro. Isto é, presume-se que existam determinadas maneiras de pensar, sentir e imaginar, comprovadamente iguais no mundo todo, independentemente da tradição ou da cultura. Prova universal do acerto dessa expectativa é a ubiquidade da propagação de mitologemas, paralelos e os pensamentos dos povos ou ideias primordiais de Bastian. E prova particular é a reprodução espontânea das mesmas, na alma de indivíduos entre os quais não há transmissão direta possível. O material experimental onde se encontram esses casos está contido nos sonhos, fantasias, alucinações e coisas semelhantes. Os mitologemas são as partes do universo, entre aspas, apoco mencionadas, que estão estruturalmente compreendidas na psique. Representam as tais constantes que em todo o tempo e lugar se exprimem de maneira relativamente idêntica. O que é que todas essas reflexões, afinal, têm a ver com a terapia? Hão de perguntar um tanto surpresos. As neuroses estão de alguma forma ligadas aos distúrbios dos instintos. isso não é de estranhar. Pois bem, os instintos conforme nos mostra a biologia não são impulsos cegos, espontâneos e isolados, mas estão intimamente ligados a imagens de situações típicas e não há menor possibilidade de desencadeá-los se as condições dadas não corresponderem à imagem a priorística da situação. Os conteúdos coletivos que se exprimem nos mitologemas representam justamente as imagens de situações que estão o mais intimamente ligadas à libertação dos impulsos instintivos. É por este motivo que o seu conhecimento é da maior importância prática para o psicoterapeuta. É claro que a pesquisa sobre essas imagens e suas propriedades nos levam aparentemente a áreas muito distantes da medicina. A sorte ou azar da psicologia empírica é ocupar um lugar no meio de todas as faculdades. Isso ocorre precisamente porque a alma humana participa de todas as ciências, já que ela é pelo menos metade da condição prévia para a existência de todas elas. A minha explicação deve ter levado à conclusão de que tudo que a psicoterapia tem em comum com a sintomatologia clinicamente detectável, isto é, com as constatações da medicina, sem ser irrelevante é apenas secundário, na medida em que o quadro clínico da doença é um quadro provisório. O que é verdadeira e essencial, no entanto, é o quadro psicológico, que só pode ser descoberto no decorrer do tratamento, por trás do véu dos sintomas patológicos. As ideias tiradas da esfera da medicina não bastam para aproximar-nos da essência das coisas psíquicas, mas apesar de que a psicoterapia, como parte da arte de curar e por diversas razões de peso, nunca deveria escapar das mãos do médico e por isso mesmo deveria ser ensinada nas faculdades de medicina. Ela é obrigada a buscar subsídios importantes nas outras áreas da ciência. Aliás, isso já foi feito por outras disciplinas, dentro da medicina, há muito tempo. Mas ao passo que a medicina geral pode restringir-se aos subsídios fornecidos pelas ciências naturais, a psicoterapia precisa também da ajuda das ciências humanas. Se quisesse complementar de fato a minha exposição sobre as diferenças entre a medicina geral e a psicoterapia, seria preciso fazer uma descrição da fenomenologia dos processos psíquicos, produzidos durante o tratamento e que não tem equivalência na medicina. Mas tenho que renunciar a essa parte, pois teria que ultrapassar o espaço desta minha alocução. Espero, todavia, que o pouco que tive a oportunidade de dizer tenha servido para esclarecer alguns pontos sobre a relação psicoterapia e medicina. Aún a vinzie com os psicoterapia e o rep distribuição para ela. Obrigado.